Galegaço, bom dia! Olha aí, Gisele de Gonzalez morreu, Galego, que pena! Mas traga as notícias de hoje, que temos aí hoje mais! É isso aí, Lécio, um abraço, bom dia aos colegas do estúdio, ela realmente era uma figura que tinha seu valor. Eu quero também prestar aqui uma homenagem ao Caio Amaral, colega que eu conheci, que era uma das figuras mais importantes da imprensa parnaibana, e que infelizmente faleceu ontem aos 24 anos de idade, em virtude de um câncer no braço, viu? 24 anos muito novo, viu? Um abraço aí, toda a família, nosso querido amigo, jornalista, colega de profissão, Caio Amaral, lá de Parnaíba, uma pessoa muito querida e muito simpática também. Pronto, Galego! É, e tem também, é só notícia ruim, mas eu só brigava dessas informações. O filho do cantor Roberto Carlos, Dudu Braga, está também passando por uma situação difícil, a terceira vez que ele tem câncer. O filho do cantor Roberto Carlos. E um bispo evangélico foi condenado a 20 anos de cadeia por estuprar uma garota de 12 anos de idade. O nome desse mau elemento, que usa o nome de Deus para fazer o que não presta, é João Batista dos Santos. E os Correios serão realmente privatizados. Quem está na primeira fila para entrar nessa privatização é a sua amiga Luísa Trajano, do Magazine Luísa. Ela aqui é amiga da Andréia. Agora se vai prestar. Ela dá a Andréia desnestante aqui, a Luizinha. A Luizinha, né? A Andréia, que é amiga nítima dela. Olha que bacana. Ela tem uma história muito interessante, história de sucesso, não é isso? Adorei até entrevista aqui para a gente, que no Cidade Vive, agora ela vai comprar os Correios, é isso? Repete essa história para mim. Está na lista para participar dessa situação aí, porque passa os Correios, é uma grande empresária. E a Andréia está bem de amiga, eu queria ter uma amiga dessa, viu? Ô Andréia, velha pesada. Três ministros do STJ contraíram o Covid-19. Luiz Felipe Salomão, Antônio Saldanha, ambos do STJ confirmando. Irã é isso, comorbidade, aumentem 5,5 vezes as chances do quadro grave da Covid em crianças. E veja a maldade do ser humano. Um pinguim foi encontrado morto ontem numa praia de Santos, São Paulo. O animal engoliu a máscara usada contra a Covid-19. É para você ver a maldade do ser humano. E a Sony, uma fábrica muito conhecida de eletrodomésticos, fecha a sua fábrica em Manaus no próximo ano, em março de 2001. Mais de 200 funcionários serão demitidos. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também está em casa, acometido desse vírus desgraçado que é o Covid-19. E a Mega Sena, alô, seu Dedé, hoje é dia, hein? A Mega Sena acumulou 32 milhões de reais, seu Dedé. O senhor que não sai da porta, baroteca, aí perto da TV, fique sabendo que o sorteio será às 8 da noite. Boa sorte e que você consiga... Você consiga ganhar, você consiga ganhar alguma coisa na Mega Sena. Um abraço, Laércio. Muito obrigado aí, confirmando 20 e 37, a hora do sorteio. E você tem, portanto, que disputar, seu Bébé, os 32 milhões de reais. Um abraço, Laércio. Eu estou curioso para saber o que eu estou falando aí do teu lado, dizendo que o almoço está no ponto, o almoço está pronto, o almoço está pronto. É o almoço que já está pronto, para você ter o ouvido apurado, viu? Aí, pois vai almoçar, Bajo, velho, vai lá. Bom apetite, intervalo comercial, a gente volta já.